I've been watching you, you've been hurting too You give all your love, nothing less to show I've been watching you, nothing less to show Sou princesinha da quebrada, é Que a humildade essa faz a nossa cara Princesinha da quebrada, é Que a humildade essa faz a nossa cara Sua MC Shakira, cheguei pra roubar a cena Ousadia e alegria, esse é o meu dilema Cabelos contra o vento, o perfume é o tranchu Passei tirando de gira, a cor é preta da minha R1 Nunca chuguei o livro pela capa, pois o conteúdo vai te pressionar O diamante vem da lama e o jogo pode virar Te coloque no meu lugar, e assim vou te demonstrar Te confirma o meu bom dia das top, e o resumo é o sentar Mil, cinco garrafas na mesa, joga o dedo pro ar A noite é uma criança e não tem hora pra acabar Essa é a princesinha da quebrada Sou princesinha da quebrada, é E a humildade essa faz a nossa cara Princesinha da quebrada, é E a humildade essa faz a nossa cara Princesinha da quebrada, é Sua MC Shakira, cheguei pra roubar a cena Ousadia e alegria, esse é o meu dilema Cabelos contra o vento, o perfume é o tranchu Passei tirando de gira, a cor é preta da minha R1 Nunca chuguei o livro pela capa, pois o conteúdo vai te pressionar O diamante vem da lama, e o jogo pode virar Te coloque no meu lugar, e assim vou te demonstrar Te confirma o meu bom dia das top, e o resumo é o sentar Mil, cinco garrafas na mesa, joga o dedo pro ar A noite é uma criança e não tem hora pra acabar Essa é a princesinha da quebrada Se ligou? Sou princesinha da quebrada É, e a humildade essa faz a nossa cara Princesinha da quebrada É, e a humildade essa faz a nossa cara Se ligou? Essa faz a minha cara Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZicaFunk.net, o terror da divulgação Tá ligado? Tchau 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 Tchau